O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Eu vou fazer isso primeiro. Então, nós crammedemos em 360 pessoas lá no ano passado. E nós vamos fazer isso novamente Então, nós vamos anunciar hoje Dev Off Days KC 2018 E é aqui em este vídeo. Isso é ótimo! Então, vamos lá. Então, eu quero agradecer a Pledge Pod para estar hoje e, e, depois de novo, em breve. É um ótimo evento. E vai estar no dia 17 e 18, aqui. A registração é, eu acho, open. Eu não chequei antes. Então, a registração deve ser open. A registração deve ser open. Então, feel free to register now. Nós temos a special discount, MEETUP25. Eu não sei se a case matters, mas é, MEETUP25. que vai dar um R$25. Deve ser R$25. Deve ser R$25. Deve ser R$25. Deve ser R$100 total. Deve ser R$25. E, agora, vamos dar um o de novo, que eu vou dar um a prize. Que eu vou dar um a prize. Agora, vamos dar um o de novo, que eu vou dar um o de novo. Deve ser R$25. Deve ser R$25. Deve ser R$15. Deve ser R$25. E, agora, vamos dar um o kohoot. E, agora, vamos dar um o kohoot. E agora, vamos dar um o de novo, Você pode ver onde você vai colocar o código E aí você vai ver se você vai colocar o código Se você é relacionado à Devops Day ou Devops KC, você não pode jogar Eu não vou jogar Eu não vou jogar Você não pode jogar Você pode jogar Quando você não vai jogar Você pode escolher a nome que você pode identificar Você pode identificar Eu não sou de jogar Você pode jogar Você não pode jogar Certo Você pode jogar Certo Você pode jogar Não é bom Certo Agora, todas as coisas A gente tem um monte de pessoas registradas. A gente está tentando continuar? Eu acho que tem um monte de pessoas. É um monte de pessoas. A web address que não está na hora. É o kathoot. O-o-t-i. Sorry. T. Dot I-T. It's right over the top. A little hard to read on this screen. I see wells. So that's not you. Alright, is that everybody? Yeah? I think so. So you will have to pick an answer. And this is a test question, so it counts for nothing. And you have 10 seconds to answer each one. Alright. I think most people answered. So you have 10 seconds to answer. I'll go to the next one here in just a second. And you're playing for an Amazon TAT and an Amazon Echo Dot. The winner, the first place finisher gets to choose which one they want. Amazon doesn't create everything. Obrigado. Obrigado. Alright, is everybody ready? Really guys? Alright, save one. And Hay McNair and Aaron don't get to play. O que é o Dev Slot? Você não tem que ganhar, não tem que ganhar. Você não tem que ganhar. Você tem que ganhar. Ok, onde é o Dave? O que você quer? Um... 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 E aí 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 E aí